Acabamos de sair do Rio Grande do Sul, vocês aí que nos receberam tão bem, né, senhor? É, olha aí, ó, estamos entrando agora em Santa Catarina já, um quilômetro pelo menos. Fomos muito bem recebidos, não sabemos quando a gente volta, mas fica também o convite pra vocês irem lá, né? A hora que quiser dar um pulo lá, tá a porta aberta e tem apoio lá no Espírito Santo, na região serrana. Né, senhor? Arrecado pessoal. Isso aí, vamos passear um pouquinho, vamos sair de casa, né? Ih, o mundo é tão grande, olha só, quanta estrada, meu Deus! O mundo é gigante! Se quiser ir pra aqui o Espírito Santo lá, você só fala com o arroz aí que a gente ajuda lá. Faz passeia, né, amor? Isso aí, eu gosto de passear. Isso aí, tchauzinho, obrigada! É, isso é arroz, eu lembro que em 2017 nós entramos na estrada do arroz. Isso era em Santa Catarina, isso era lá pra ir pra Pomerode lá. É, ou pra ir embora, eu sei que tinha uma estrada do arroz lá. Vai que não se passe, né, ó. E nós estamos andando a 80, 90 quilômetros por hora, agora eu estou a 82. Um tempão, direto, você pode rodar, 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 não tem... Ninguém, nada atrapalha, duas pistas, Santa Catarina é grande demais também. Você tá duro! Mais uma van aí, ó, grandona. Nós estamos em 92, até nós dois, até nós corta aqui, que pista, olha só. Nós estamos em cima de uma ponte, acho que é arroz plantado em volta. Vamos lá, né, amor, sim. 110 para carro pequeno, 90 carros grandes. Nós estamos em 94. Olha, até um medinho, estrada de lado, mas é bem feito, olha só. E aí, o Brasil, 90, passeio 90, ufa. E aí, o Brasil, 90, passeio 90, ufa. E aí, o Brasil, 80, você quer parar de correr, tá empolgado? Agora vamos desligar. E aí, o farol começa a avançar. E a cada pista bonita, olha só, os farol começam a brilhar agora. É muito grande o Brasil, e Santa Catarina também. E aí, chegamos em Criciúma, aí, ô, 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 Ricardo, vamos passar de Criciúma hoje, hein? Nós estamos na sua cidade, aí, ó. Você está doido. E aí, olha só, não. Mas, vamos lá. Fala que é a chaminé. Aqui é a fabrica, é o Tijolinho. Dá até pra ver do lado, aqui é. A Chaminé. Ali tem chaminé, tem várias fábricas daqueles Tijolinho. Quer a churrasqueira pra moldar? Daqueles Tijolinho branquinhos. Pra ver onde nós estamos, eu não sei. Do lado solado. Isso é que é depois de... Telhas, né, oi, oi? Ah, telhas diferentes ali. Nós estamos depois de Criciúma. E pista boa, como sempre. A pista de lá sai de um túnel, ó. Sem se ficar ainda também, mas... Ah, sai de um túnel. É aquele túnel que eles estavam construindo aquelas vezes, né? Vamos ver se aqui tem túnel também. Nossa, eles abriram a rocha. A altura, esses dois rochas em volta, hein? Tudo para os picaretas, nossa. E aí já tem Vecidona. Ó a cidade grande. Olá, ali tem um túnel. É só uma ponte, essa ponte... Não, essa não é. Uma ponte grande, né? De Florianópolis não é. É de Imbitiba. Minha ponte grande. Ela passa um pedaço nela. A pontão... Olha como é que estão iluminando os postes, é Natal, olha que bonito, estão ligando as luzes diferentes, coloridas, olha que grande essa ponte, é perto de Imbituba, deve ser Imbituba, não é que é o Maris, é que é o Maris, é o Maris, é o Maris, é o Maris E aí, bom dia, com mais um, uma música boa, vamos seguindo na 101, rumo a Pomerode, falta de 150 quilômetros mais ou menos, e o YouTube já vai tirar essa música, eu já sei, para quem acompanhou em Minas tinha sempre um graal, e pelo que eu entendi agora os graal daqui para cima também vai ter, esse é um posto de parada, ponto de parada de ônibus, bonito, eles fazem temático de acordo com o lugar lá em Minas, nós visitamos mais de um lá com temas de Minas e tal, música bonita, mas lá na frente tem um nome, que é a razão da minha viagem ó, quem entende esse nome, não vai se sentir perdido no mundo mais, olha lá, dá para ver, deu, mas é muito mistério, mudaram muita coisa nesse nome, mas ele ainda continua como ele era, alguém foi lá e escreveu na pedra, está filmando menina? Está filmando menina? Está filmando menina? Vamos lá, agora começou a subida de Santa Catarina, vamos ver até onde vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, já vai querer sair de novo, vamos passar essa carreta, aqui é um trecho sinuoso, é um carretão aqui ó, dá para nós passar esse ainda, estou a 62, tem que passar 60 ali, agora já foi, vai ter que dividir, ah, aqui é 60, porquê, a pista diminuindo, 27, o homem fechando a pista, ainda é bom assim, o caminhão quebrado, está aqui embaixo, a gente vai encontrar aqui, no vídeo, Acrediu o tratorzão, filmou um pouquinho do tratorzão, vamos la subindo, morrondos, sobe morrondos, sobrondos, tudo que sobe e desce, agora é só descida de novo, Vou passar desse humo aqui e não vou encostar na frente dele, olha o tamanho do bicho, é largão, é pneu demais, é luz, vai me prensar aqui, tá doido mano, chegando na beira do mar. Viu o Cubatão era né, caiu viu, bem grande, acho que é Florianópolis né, área urbana, não tinha um outro nome lá, Palhoça, já passamos, então é Palhoça, então essa é Palhoça, porque Florianópolis é uma ilha né, então essa aqui é Palhoça. Ou é Brás-Predes, aí ó, a ava aqui, é a ava de Palhoça, assim, se miramos, é que chama. Outra ava. É? Ah é, essa aqui não tem a... A estátua. A estátua. Não coube, porque o pai é a loja, ela é bem pequenininha, não vai. O plenário do Senado aprovou o projeto que reestabelece a propaganda gratuita dos partidos políticos, na rádio e na televisão. A propaganda partidária é aquela transmissão manual dos partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Olha o tanto de prédios, isso deve ser Florianópolis, acho que é esse. É Camboriú né, aqui né, a praia daqui a pouco, então vai ter aquele prédio gigante. Não, isso não pode ser Camboriú. Não, Camboriú, não, é porque eu não entendo. Ah é? É que aquele tem aquele prédio gigante. Aú, ainda bem que tem uma pista livre no meio, de três pistas. Aí você escolhe a do meio e tchau. Vou filmar um pouquinho em time-lapse. Aú, ainda bem que tem uma pista livre no meio, de três pistas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Ah, ainda bem que tem uma pista livre no meio, de três pistas. O que é isso? Aqui é Itapema, Santa Catarina, só o predão e o mar está do ladinho ali, bem perto. O mar está a 100 metros aqui à direita. Dá para ver o mar aqui. O espião de tsunami já está perto. Até barulho da onda. Olha o mar. Logo ali a curvatura, você nem vê mais. O navio já desce e cai no buraco. Olha que bonito. Corretaibo Interprayas. Quem quiser ir na praia, só vim ali tirar uma fotinha. É a polessa federal aí. Vamos andar devagar, que senão o bicho me lhe acelera. Olha que outro lado bonito. Ali nós almoçamos, é ou não? Acho que não. Não lembro muito, não. Chateau Blanc. Acho que não. Não lembro muito. Olha que legal. Mais um túnel. Olha só. Vamos ver. Túnel. Vamos tirar isso aqui. Segura que vai ficar um túnel bonito. É verdade. É uma pista da fechada, ele mostrou. Que trem bem feito, né? Olha só. É funcionar, né? Tem gelado. É, né? Tem medo de fundir um buraco. Esses ventos, né? Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Tem fobido? E as luzes estão jogando pra frente. Vocês não estão vendo. Mas em cima é pura luz. Quando eu olho e filmo no retrovisor, Sérgio. Pura luz ali? Pura luz no retrovisor, né? Cadê a luz? Cadê a luz? Tá saindo, tá saindo. Vai chegar já. Vai ficar, Sérgio. Fica tranquilo. Esse dia é um quilômetro, hein? Eu acho. Vai dar cinco minutos. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. E o... Cadê, cadê, cadê? Olha só a imagem. Ui, o Camboriú tá a ponta lá. Acho que aquele é o prédio gigante, né? Aquele. Ah, não, aquele. Ah, o grandão tá ali. Nossa, olha direito o prédio. Camboriú. O Camboriú é mais perfeito. Lá no fundo ali parece que é Camboriú já, mas não sabemos ainda. Esse prédio grande tem. Olha o tamanho do bicho. O carro parando aí na frente. Será que aquele é o prédio? Pode só seguir, Salsux? Camboriolio. O carro parando. Chega o carro. Chega o carro. Um Jeep Troller aí atrás e um... E um... Um bichão. Açúcar. Ah, isso é um Motorum. Não, não é. É uma avante. Ah, pensei que era o Motorum. Ela parou lá atrás. Nem filmei o meu amigo do troller lá. Passou um cara aí de troller, um viajante. Olha o Brasil. Alguém ali na frente, garrando a pista. Como é que esses prédios ficam em pé, né, espia? É um bem grandão que a gente nem tá vendo ainda. É espia, só que loucura. Eu não morava ali não. Desculpa aí. É que tá doido. E eu não filmei. Eu liguei lá pensando que tava mostrando o Motorhome. Não filmei. Mas tinha um monte de Motorhome à venda ali. E o trânsito deu uma parada aqui. A primeira nos últimos dois dias. Deu um acidentezinho aqui. Mas já tão limpando a pista. O carrinho tá aqui, quebradinho, bonitinho. Cheio de sangue. Cheio de sangue. Deu uma batida feia. E o outro carro tá aqui na frente. Aí o outro homem. Queima de cara não, mas tá aí. Batida. Deu feio o carro. Deu uma batidinha. E já parou o trânsito lá de lá de novo. Joinville, 54 minutos aí. Daqui a pouquinho a gente já vai deixar. Vale Europeu. Usa a saída 112B. Vamos sair aqui agora. 112B, vamos ver. Blumenau, a segunda saída. A primeira é Navegantes. Então tem duas, tá vendo? Ó, Blumenau, segunda saída. É a B, não é a A. Vamos ver onde vai. Vamos pra Navegantes. Navegantes. É um fio. Ó, é um mar. Ó, Blumenau. Isso aí. Nós vamos entrar pra... Pra, pra, pra... A direita é a primeira. Pra segunda, não a primeira entrada. A segunda entrada. Tem a placa. Não é a primeira, né? Lá atrás é a outra. Você tá na primeira. Ah, ainda não é. É a outra lá atrás. Nós estamos naquela pista ali. Em 300 metros, pegue a saída 112B em direção a Gaspar Blumenau. Agora sim, você sai. Agora sim, vamos pra Blumenau, Pomerode. Pegue a saída 112B em direção a Gaspar Blumenau. Depois pegue a BR-470. Uma droga, uma droga, uma droga. Olha lá, uma BR-1 lá. BR-1 lá. BR-1 lá. Agora é 470, né? Isso. E já vão entrar. Sem erro agora, 43 quilômetros. Fala que ele cortou de fio. Saímos da 101, pra quem ainda não acompanhar aí. Vamos lá. Vamos seguir aqui, né? Pomerode, a primeira placa de Pomerode. Vamos lá. Ó, tem um guindaste ali. Todo mundo que não concordar comigo vai ser enforcado aí, ó. Vamos virar aqui, ó. Guindaste, ó. Construindo a ponte. E se cair na cabeça? Olá. Vamos lá. Estão indo pra Blumenau e Pomerode, aí construção, paramos um tempão ali. É a construção do Brasil, né? Estão reconstruindo, estão construindo tudo. Duplicando vias. Um monte de carro virando ali. O que é isso? Vamos ver. Algumas carreiras estão virando só. Nossa linha é essa ainda, hein? Ah, só alguns carros que eu vi ali. Estão chegando ali aqui. Nossa, agora nós estamos chegando ali. Na pista normal. Apenas se tinha travado os dois lá, né? Estou olhando... Ah, não, não, não. Pensei que era o motorone. É... É uma carreta. Não, eu pensei que é a parte de trás. Estava por cima, né? Aí, Tacis, quantos caminhão, hein? Você tá doido, hein, Tacis? Bom, eu não sei se nós entramos pelo lado certo, mas nós estamos já em Pomerode agora. Começando a dar alguns sinais de casa aí, deve ser que Pomerode só não é. Talvez é a entrada que nós tínhamos que entrar. Talvez nós estamos entrando pelo outro lado, né, velho? Parece que é Pomerode aqui. Ou ainda não? Aí falta quantos quilômetros? 9. Ah, não. Então é algum bairro esse aqui, porque lá na cidade ainda não. Deve ser um shopping, pelo jeito. Killing. Isto é uma moda infantil. Is that a camisa? Deve ser um shopping, né? É só um shopping, né? ... ... só um... ... ... universo quilômetro. Ou esse é o último? Não, esse é o primeiro mesmo. Chegando pelo lugar certo. É esse mesmo. Comerode. Será que ele não pode encostar na praça, né? Pode encostar em lugar nenhum aqui, parece. Entendeu? Vamos ver se nós achamos de horror, né? Eu acho que ele tava nessa linha ou ele tava mais pra trás, não sei. Eu sei que o negócio tem que ligar o lado da direita e é um golpão bem grande. É aquele aqui, né? Bom, se nós ver, ele vai estar à direita. Não vai botar o endereço? Não, não sei. Eu não perguntei a ele. Ah, não vai gravar? De estrela? É, não sei. Tá bom? Eu acho que ele tá à direita, assim. Aqui. O lugar onde ele tava... Então era pra trás que ele tava, lembra? Não, ela já tá pra frente. O caminho dela é que é o Caminho Comerado. Ah. Ele fica desse lado e o Caminho Comerado fica pra lá. Vamos entrar aqui na direita. Tem que ver se vai acabar a roupa. É, pode ser. O que é que nós vamos sambando? É ali, né? É o único restaurante. Isso aqui é tudo muito pequitino. Ele ficava na linha, acho que pra cima. Então, isso aqui eu acho que ele tá pra trás. Ele tava nessa... Eu acho que ele tá antes do portal ou ele tá lá? Não, acho que ele tá pra lá. Eu acho que é pra lá, mas... Não, ele ficava pra lá. É, mas acho que ele ficava pra lá. É, mas acho que ele ficava pra lá do museu. É, mas acho que ele ficava pra lá do museu. O Caminho Comerado é pra lá. Eu acho que é pra lá, mas... Não, não. Ele ficava antes dele. Porque aqui nós andamos... Não dá pra encostar, mas não. Ah, aqui é... Esse é o museu inteiro. Esse é o museu aqui do Noite Feio. O museu aqui do Noite Feio. Ele fez um rio novo. Não tem essa lá. Bom dia! Hoje é 11 de dezembro. Nós estamos em Pomerode. Aqui é um camping. Camping Manga. Vou mostrar os detalhes pra vocês de um bar. Um bar que tem aí. Um bar temático. Esse aqui é o camping, né? A gente ficou mais perto aqui. Só tem nós agora. Amanhã vai ter um evento aí. Nós vamos também estar em outro lugar. Vou mostrar pra vocês um bar temático. Ali é a entrada. E aqui é o bar mais voltado a motoclubes, a motociclistas. Orelhão aqui é o lugar das tomadas. Local pra fogueira. Cada detalhe aí. Desenho. Local pra fogueira. Olha os detalhes. Olha aí, Lelé. Você que gosta de moto aí. Legal, olha. Eu gosto de moto também. Várias lembranças aqui de moto. Lá dentro não dá pra ver agora, mas... Tem moto lá dentro. Tem várias peças de moto. Local temático. Olha aí. Várias bandeiras. Detalhe aqui da lâmpada num litro. De Jack Daniels. Pra quem conhece aí. Pode passar seu cartão aqui. Que é o bar. Assim é o bar. E aqui então é lá dentro. Não dá pra ver agora, mas tem duas motos. Eu vi lá. Um palco. Muito legal. É isso aí. O pessoal vem bater papo aqui. De cinzeiro é esse aí. Uma biela. Um... Cristal, né? Que chama. Ontem o pessoal tava aqui. Tem até uma fumacinha aí. Não sei o que quer dizer. Depois eu posso perguntar. 1863, depois 21 do 1 de 59, deve ser emancipação de Pomerode. Então 1863 deve ser imigração. Ainda no Camping Manga aqui. Ali mora o seu Roland Ehler. Que fala no programa Emaluski. Vai aparecer no vídeo uma entrevista com ele. Entrevista não. Bate papo com ele. Esse é Pomerode. Lugar muito bonito. Vamos mostrar algumas coisas durante os vídeos aí pra vocês. E a gente tem cheiro de... Bacon. O que que você tá fazendo aí pra nós? É bacon e uva. Bacon e uva. Fica uns o que aqui, né? Vamos comer pra nós arrumar a cozinha. Tem andar de bicicleta. Vamos andar de bicicleta em Pomerode agora. É isso aí. Vamos lá. Ai ai. Camping do Manga. Manga Camping ainda. Ali já é a pista já. Vai pra Blumenau ali. E Pomerode tá aqui em 5, 6 km. Mas já é tudo centro já. Só o centro. Aí, precisando se hospedar no hostel. Estetem Hostel. Fala aí, Johann Strello. Você tá bom? Estamos aqui em Pomerode rodando aqui. Olha lá, Sully lá. De bicicleta. O Marcos, você já viu aí? Você já ficou no Johann ali, acho, né? Estão passeando hoje em Pomerode. Aí, Sully. Uma das vantagens, né? De vir trazer a bicicleta junto. Que a gente consegue passear nos lugares turísticos. E olha lá onde a Sully tá entrando agora. Olha lá. Portal de entrada. Portal de Pomerode. Tem dois portais. Esse é o que vem de Blumenau. Para pra tirar uma fotinha, Sully. Olha aí. Olha só. É um portal bonito. Santa Maria não tem. Ô, Hilário Prefeito. Cadê nosso portal? Vamos tirar uma fotinha ali pra trás. Bonito lugar. Que já chegamos na praça principal aqui de Pomerode. Sully quer dar uma paradinha ali já? Que é a prefeitura, né? Que é a prefeitura. Vou mostrar a prefeitura de Pomerode. Que é a prefeitura. Assim é Pomerode, ó. A Sully turistana em Pomerode. O bom que o lugar turístico assim, ó. Os prédios, os bancos que vêm, vão se adequando também. E tem até um circo aí, ó. Vão se adequando, falei. Oi. Oi. Adequando ao local assim, né? Como é que chama? A arquitetura do lugar. Vamos lá. O que é que tem, hein? E ali é a igreja ISLB do centro aqui. Já vou olhar. Essa igreja ISLB do centro aqui de Pomerode. É, pra ver, seria o Teatro Municipal de Pomerode. Essa aqui é a praça que eles fazem sempre as festas alusivas à Pásco e Natal ali. Tem um monumento aos troupeiros, eu acho que é. Vamos tirar uma fotinha aí. Vamos tirar uma fotinha, Sully. Não tá escrito não, não vi, mas deve ser um monumento ao Inigrante. Olha só. Muito bem feito. Esse é um Pomerano de verdade. Olha o tamanho do cavalo. Tamanho real. Olha só. Muito bonito. Olha só. 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 Eu tô aprendendo aqui. Como é que é? Eu corto aqui? É. Faz o corte redondo. Ah, redondo? É. E aí deixa crescer o resto. E aí deixa crescer o resto. Deixa eu só pegar uma mudinha? Isso aqui é barba de 365 dias e 10 horas por ano. Sério? Olha só. Olha só. Olha só. Quer dizer, eu tô querendo que ela chegue aqui, mas não adianta. Tem que modelar. Tem que modelar. Tem que modelar. Vai modelando. Aí ela vai encher. Sim, aí ela vai encher. Ah, e usa o Dove Fortificante. Dove Fortificante. É sabonete? Não. É shampoo. Ah, shampoo Dove Fortificante. Ah, tá bom. Valeu. Obrigado. Valeu. Oh, oh, oh. Aqui tem os anjinhos. E aqui tem o Museu Pomerano, em Pomerode. Vamos dar uma olhadinha. Vou mostrar algumas coisas pra vocês. E vocês vão almoçar enquanto tem certo? Não, eu vou beber água. Vai junto comigo? Não sei. Nós vamos comprar água. Vamos comprar água. E a praça do museu. Vamos mostrar o Museu Pomerano. Uma luz. Vamos lá. Hum, olha só. Uma coisa que não teve na nossa região é as carroças. Santa Maria não teve isso aqui. Quer dizer que aqui teve a influência alemã maior. De outra forma, porque essas carroças aqui nunca teve em Santa Maria. Mas aqui, você vê que tem muito. 1942, mais ou menos. Carroça do Correio com tudo. Olha só, aqui teve Correio. Pomerânia e Santa Maria nunca teve isso. Normalmente, olha só que coisa mais linda. Carroça ou carroça fúnebre. Olha só, 1954. Que legal. Carro de funerário. Olha aí, Elane, olha aí. Viu? Michel da Queca, que maravilha, senhor. Que coisa, filé. Que coisa que você faz. Carro do leite, a carroça do leite. Mas nunca que teve isso lá, né, Santa Maria? Não teve. Essa é uma carroça de passeio. Nunca teve nada disso em Santa Maria. Nós vamos perguntar, mas não teve, não. Nunca teve. Carroça do padeiro, olha só. Aranha do padeiro. Que legal. Mas é muito legal. Olha só. Fiquei para prensar alguma coisa. Não sei. Essa é da noiva, possivelmente. Olha só. Arraiar. Aranha de passeio. Chamar lá, ó. Olha só. Igual no cinema americano, cara. Olha só. Nada a ver com nossa região lá. Realmente a influência alemã aqui pegou mais. Nós somos o povo muito mais do mato lá em cima. Olha só. Essa me chamou a atenção. Olha só. Que coisa. Tudo. Ferramentas antigas, olha só. Máquina de cortar gramão. Debulhador de milho. Moedor de milho. O que era aquilo lá, será? Vamos olhar. Eixo de bolandeira. Transmissão, fonte de energia. Rapaz, olha. Engenho de cana. Ó, prensa de charuto. Olha só que legal. Fazia um charuto, assim. Máquina de descascar café. E moedor de café. Olha o tamanho do moedor de café. Você está doido? Você está doido? Ela está. O que é esse aqui? Aquecedor, uma lareira. Olha, gente. Uma lareira para você. Fazer o que quer. Olha, eu tenho muita caneta. Que não pode entrar. Tem que filmar de longe mesmo. Turbina incompleta para gerar energia elétrica. Olha só. Isso aqui é rubla, ó. Ah, mantegueira industrial. Olha só que grande. Tem algumas formas de queijo. Entendi. Indústria de comércio da queijo, tipo... Ah, antigamente, é. Forma de queijo. Olha, forma de queijo. Ah, isso são as formas de queijo aí. Ah, tá. Aí tampava. Olha só. Bater. Bater. Pomerúde de outrora. Pomerúde de agora. Aqui, ó. Então, outrora, agora. Outrora, no mesmo lugar e agora. Então, casa restaurada, é. A Pomerúde antes e depois. Mesma praça, tá vendo? É o mesmo restaurante, tá vendo? 1058, lá. Restaurante Schroeder, desde 1958. A igreja abriu em 1960, até 2011. E aqui mudou um pouquinho. 20, 2011, ó. Que coisa. Ali também as casas, você já filmou? Tá vendo? Vou botar aqui. Quem quiser ler, vai travando. O vídeo, bem devagarzinho. Vai dar certo. Mas é mais interessante queijo. Hum. Não toque o subjeto, por favor. Em 87. Olha aí, ó. Os carrinhos. De mão. Hoje, penso que hoje é difícil. Olha que pesada a madeira. Pra liga de pau. Casa de barro. Aqui ela é a casa de enxameu, né? Aqui a casa de estuco é essa aqui, a de barro. Essa é a casa de enxameu, né? Olha só quanta madeira, né? Depois foi enchida. Assim são os encaixos, nossa. E essa é de estuco, né? Estuco é aquela aqui. A nossa simples. É a casa. Aqui, então, acontece a festa de Natal aqui. Aqui também tem a parte de festa de Páscoa, quando faz aquele ovo gigante. Olha, comer ovo daqui. Aqui tem uma fotinha. Uma vila ali linda. Uma mini casa. Essa é a casa que a gente tem. Vamos fazer uma fotinha mais aí. Aí eu estou aqui, tranquilão, no camping. Olha quem eu vejo. Um lagartão ali. Bem aqui no camping manga aqui em Pomerode. Olha o bichão. Estou aqui sentado, tranquilão. Olha o bichão aqui. Olha o bichão. Talvez pelo menos, mas eu não lembro mais não. A gente, claro, almoçou muito bem nas casas dos outros, mas fora isso. Vamos pegar uma mita, fazer um complemento. Fechamos aqui um baconzinho. Um bife que tinha sobrando aí. E assim é o nosso almoço. Ao ar livre. Ai, que calor aqui em Pomerode hoje. Mas olha que legal. O parapente voando ali do monte ali. Só o manga camping que providencia isso para você. Para você ver aqui. Olha que legal. O cara veio lá de cima. Ele poderia subir, você acha? Não sobe. Não? Não tem vento para isso? Não. Tem que ter mal, né? Ah, ele teria que estar lá no morro para fazer isso. O Morro Azul é atrás. Ah, tem um lugar aqui que faz isso. Ah, então esse aqui ele não conseguiria subir. Aqui é só as colinhas. Ah, assim que chama? Ah, os caras estão treinando mais ou menos assim. Estão treinando. Ah, estão treinando e aprendendo. Sim. Aí depois disso vocês podem ir lá no outro lado e pular com as rampas doidas lá. É. O pessoal que está lá em cima está quase finalizando o curso. Ah. O Jornal Vata começa aqui embaixo. Ah, entendi. Conforme o cara vai aprendendo ele vai subir. Ah, então isso não é tão simples. Não sai voando lá do alto? Não. Ah, não sabia. Ah, legal. Não, não. Só que eu comecei a abrir. Tem um aí que está ralado aí. É, imagina. O tanto que ele voa ali e pensa que não. Ele estava 20 metros, 15 metros de altura, 20 metros. Se caísse de vez já machucava. Essa é a entrada principal de Pomeru, dia. Caso assim, a gente poderá estar fechada quando vocês chegarem. Desculpa-se. Mais, vamos. Desculpa-se. Vá, não, vá. Mais, vamos. Sao, não. Devemos. Tevemos. Existe-se. É a entrada principal de Pomeru. Decirinho. O GPS mandou seguir. Já o pessoal, a placa mandou entrar aqui. E aí, o que eu faço? É, porque ali é uma rua maior, né? Aquela grande lá por cima. Pensei aqui então? Aqui, né? É, onde está o arcano. Eu vou aqui ver o que ele vai falar, porque mandou entrar aqui. Não sei se você sobe lá, porque aquela rua lá é mais, né? Porque aquela vez eu lembro, nós estamos aqui. Ah, já ficou doido. E se vai para aquela luzinha? É, agora sim. É aquela vez nós estamos aqui. É aquela que nós íamos chegar ali embaixo hoje também, mas alguém queria voltar aqui. Não, eu vou tomar aqui. Não, aqui agora. A rotatória para cima, né? Vamos lá. Olha que legal. Passei de charrete, deve ter aqui. Aqui, são charretes aqui, ó. Passei. O charreteiro está lá. É bom andar nisso, segundo. Bonito, né? Eu andei com isso lá em... É. Eu andei lá em Guilherme, não, lá em Rio de Janeiro, né? E agora? E só seguir para onde? Ah, para cá. Sempre aqui. Sempre aqui. A combiê, vou dizer, a combiê. Olha lá a entrada lá, viu? Ah, lá está, Lígia? É, eu falei que tem uma entrada lá. Você não é o Felipe, não conhece. Eu que paro agora? Agora você tem que provar? Não sei. Não, você tenta aí. É, manda você aí. Dá um joinha lá. Eu sabia que tinha um portal. Aqui. O GPS fica doido. É, ele sempre tinha uma doutora. Agora está certo, né? Ah, é. Você viu como tinha uma casa, naquela torre grande? Tinha uma entratinha. Um portal. Aham. Se você tivesse visto no bem, você ia chegar ali também. Olha aí, pastor Claudemiro. Struzhus. Olha só. 1895. Aqui na Rota do Inchaimel, em Pomerulho. Olha só. Ah, que legal aí, ó. Seu sobrenome aí, ó. Olha só ele turistando ali, ó. Aqui é a Rota do Inchaimel. É onde o pessoal vem passear. E nós estamos aqui, ó. Aqui tudo é lugar de... tudo é bonito aqui. É um lugar chique para passear. Vou fazer uma fotinha. Casa Struz. Struzhaus. Struzhus, ó. E eu achei a pessoa aí, a jovem que está trabalhando lá, ela fala Pomerânico, né? Fala alemão e fala Pomerânico. Viu? Claudemiro Struz. Aí, ó. Casa toda em Chagnel. É assim que fala, né? Ele tem aberto a licitação. Ele aqui, né? Cheio de produtos para você levar. Você vem aqui e é atendido em português, em alemão e em Pomerânia. Isso mesmo. Aqui está a palma? É a palma. 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 É que vocês acham? É a palma. É a palma. É a palma com ferro, né? Um pedro, né? É que é o tão. Ó, ok? Ó, eu vou procurar aqui. É, assim, já. É, assim que é tão... É, né? É, ó. A sorrisse é coisinha, você tem uma veste e o que você faz? Opa, o que você faz? Opa, o que você faz? Opa, o que você faz? Quem não está me entendendo, eu estou falando que está tudo muito bonito. Olha só o fogão, desde antigamente. Aqui nós estamos em Pomerode, Santa Catarina, para quem não sabe, mas olha só. E a casa Stutz, que legal. Olha só. E o quintal não deixa de ser um quintal pomerano. Olha que legal. Isso aí. Passando aqui na Rota do Enchanel, a Rota do Enchanel você falou que recentemente participou de um concurso? Isso, foi uma escolha, lá na Espanha. Na Espanha? Isso. De vários locais turísticos e a Rota do Enchanel ganhou. Ganhou. A Rota do Enchanel é uma área no interior de alguns quilômetros, não é? 52 casas em 16 quilômetros. 16 quilômetros, 52 casas em todos nesse estilo não? Sim. A Rota do Enchanel, 50 casas nesse estilo Enchanel. Então ganhou em primeiro lugar, como lugar mais famoso. É bom mesmo. Quem vem aqui não pode deixar de... Mas eu entrei que é o Pomerode, né? Na Pomerode. O Pomerode... O Pomerode. O Pomerode! O Pomerode. A Rota do Enchanel. A Rota do Enchanel, né? Essa é a Rota do Enchanel. Nós estamos já um tempão nela, aí tem as casas bonitas, eu disse que tem 52 casas em Chá e Mel, são 16 quilômetros, então de vez em quando tem uma. Acho que sim, hein? Lá para cima, lá para cima, vai te falar, lá para aquele alto, olha que bom depois, mas isso era mais para lá. Ah, era para cá, acho que. Tinha um mercado grande, você lembra? Não, não é um mercado, não. Olha a casa do Chanel. Olha a casa do Chanel. Tem carroça aqui puxando ainda A placa aqui, ah tá porque aqui volta, lembra tal da rota aqui? Ah o deles ainda não tá soltado Aqui que volta tal da rota Vira da rota deles Aqui é uma foto deles Ai ela tinha aquela vez Não sei que a gente não entrou lá mesmo pra conhecer aquela casa Não sei Porque tá na... Porque tá na... Olha que bonitinho Estamos chegando perto da casa Zivert Onde a gente vai ficar hoje Vamos ver se é isso mesmo, são 600 metros Vira aí pra você Olha só, uma casa ali, um quarto ali Olha ali ó Olha só Essa é a rota do Chachamel Que já faz parte da casa Zivert Essa é a casa que a gente vai chegar Olha o lugar bonito aqui ó Olha só que bonito Tô pra conquistar aqui Na casa E aqui tem uma igreja luterana Não sabemos qual E aí O Papai Noel passou O Papai Noel passou O Papai Noel passou Igreja evangélica O Papai Noel Então lá nós não vamos Estamos indo ver o mundo antigo É um... É uma pousada Pelo que eu entendi Que a gente vai encontrar Zona Rurélia Uma igreja Uma igreja CLB Ainda em Comarouda Mundo antigo Mundo antigo Mundo antigo Que entra ali Mundo antigo Bom, é um lugar grande, pelo menos, ó, causado do Mundo Antigo, que bom que você vê aí, ali que entra, ah tá, isso não é tão, talvez nem tenha o que, se esse vídeo de entrar no ar, o Mundo Antigo é só acessar, Mundo Antigo, o Merode, aí vocês olham como é que é, porque nós não fomos lá, tava tudo fechado e, acho que tava todo mundo dormindo aí, mas é bonito, é uma pausada, é um lugar pra fazer casamento, aí você olha no Mundo Antigo. Eu já passei aqui umas 4, 5 vezes, mas vou mostrar de novo, ó, ó o portal que bonito. Podia fazer um lá em casa, não é? Mas não tem. E aqui tem CD, e tem drive também, CD House vai ser parceiro nosso, né, Osíris? Isso. Aqui na distribuição da Bíblia em Pomerano, aí, a partir de janeiro, por aí, a gente vai conseguir distribuir, aí, pra quem é de Pomerô de região, pode pegar aqui, nessa loja, que é bem no central, aqui, né? Isso. Bem no centro, aqui, acho que é isso. Então, além de comprar o CD, depois, o CD, o que é isso aí, mas é mais pendrive, tem um monte de coisa aqui ainda, ó, um monte de coisa aqui. Então, obrigado aí pela parceria. Eu que agradeço. Tá bom, o Rádio é o 4, 5 vezes, por aí, lá. Não, o Rádio é o 4, 5 vezes. Ah, o Rádio é o 4, 5 vezes, ó. Mas vamos, ó, opa. Passei aqui na Rádio Pomerô de FM agora, estão aí, em forma do prédio, tudo novinho. Obrigado aí, Jean. Obrigado aí, todo mundo que participa da rádio, pelo espaço cedido aí ao programa Irma Luce. Muito obrigado, desde 2017, estão aí passando o programa de uma hora aí para o povo Pomerano. Muito obrigado. Além de vários comércios, claro, bonitos e do enfeito de Natal bonito, também tem Bazar Pomerano. Ah, que legal. Pomerano aqui, Pomerode aqui. Ah, tem bastante destaque para a cultura alemã aqui, a língua também é bastante alemã. Mas Pomerano tá aí. Parabéns, Bazar Pomerano, por homenajar a nossa irmã aí, ó. Vamos lá, Irma Luce, ó. Vamos lá. Vamos mostrar aqui. Vamos comprar aqui no Bazar Pomerano, não sei. O que serve pra só? Vamos conhecer chocolates no gale. Diz que faz um... Você paga uns 30 conto e vai experimentando tudo quanto é tipo de chocolate. Não sei se pode filmar lá. Ah, se puder vocês vão ver o vídeo. Se não puder, fico sabendo que eu vim aqui. Nugalho, intestinal. A Nugalho liberou aqui. Vamos ver a foto. Ali tem a loja. Olha, dá Nugalho, assim, falei da foto. Nugalho e chocolate. Vamos fazer propaganda. Escuta lá, Sully. Aperta o play. Aperta o play. Aperta o play. Aperta o play. Em alguns instantes, a Amigalha vai abrir as portas para você. E vamos abrir também nossos braços, nosso sorriso e nossa emoção. Amigalha vai abrir as portas para você. 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 A família que participou do nosso chocolate é o que nos mandou a vida. O que eu passei, eu tenho um chocolate verde, em diferentes diversidades, mas sempre um chocolate verde, um pouco mais velho, com 45% de cacau, conhecendo a diversidade de sessão. Sempre teve um novo lugar e um sonho de fazer um chocolate e tivesse a altura o ingrediente... Esse é o... A gente está ao lado. Hora de degustar. E onde está o toalho? Ali. Pega um papel toalho, se você quiser. Aí a pessoa vai pegar. Nesses lugares ela vai comer chocolate. Vai lá, pega um. Como é que faz? Vai lá, segue. Coloca o seu. Aqui debaixo. Só colocar, posicionar. Tá. Que legal. Está bem de novo, né? Vê lá. Que gostoso, hein? Ah, é o puro. É? É? Deixa eu experimentar. Opa. Nós pegamos o puro, ó. Massa de cacau. Não tem nada de chocolate. É uma maiva. Agora vamos ver esse aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vê lá. Tchau, tchau. Você tá bom? Ótimo. No gale, parece muito bom. Não, 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 não. Não te ajudo? Não. Só ajuda. Não, não, não. Não, não. Mas gostei. Gostei, meu. Dá ideia. É rápido. Eu vou filmar aqui, deixa eu ver, o que que eu estou escrevendo. Deixa eu ver o que eu estou escrevendo. Então, vamos lá, uma fotinha descenda. Aqui na navegada, que gostei. Agora vamos fazer uma compra ali de 1.200 reais. Só registrar. Só registrar na navegada no gale, mas isso aqui parece... Rondônia. Mais que Rondônia. O pessoal de Rondônia tá me ouvindo? Vocês ganharam de Pomerode, que aqui tá muito quente. Esse calor vem de baixo, na bunda, na perna, debaixo da orelha, dentro, debaixo do chapéu, dentro da boca. Tá doido, que esquisito. Deve ser um dia montado pra chuva, só pode. Isso porque nós fomos lá comer no galho e chocolate. Vamos tirar uma fotinha. Você tá doido, Kika Lu? Tchau. 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 Tchau.